Oi, tudo bem? Eu sou a Ana Gibi Consultora e você tá no canal Ana Gibi Consultora, isso mesmo. Lá no Instagram eu sou a Ana Gibi Libriana, tá? Então, gente, hoje eu vim falar de fragrância. Essa coisa maravilhosa aqui, ó, que é o Linda da O Boticário, um perfume que foi lançado em 2003, gente. Ele é maravilhoso. Na minha pele tá bem atalcado, floral, suave, uma coisa bem gostosa mesmo, um perfume bem chique, tá? E ele me lembrou muitíssimo o acorde da O Boticário. Vou deixar uma fotinha aqui. Se você já utilizou, né, já experimentou o acorde, deixa aqui nos comentários se eu fui só eu que tive essa impressão. Não é possível, porque... Mas os dois assim são maravilhosos, tá? Vou logo adiantando. E agora eu vou falar um pouquinho das notas, tá? Dele. Ele tem floral branco, branco, ele tem... Ele é um escarado, ele é um bar, ele tem abadeirado, notas cítricas, atalcado, frutado e baunilha, que é o fulginho dele de baunilha. Então, assim, na minha pele puxou bastante pro atalcado, né? E eu não achei nada de enjoativo. Achei o perfume chique. A caixinha dele, como é que é, gente? Bem bem assim, ó. Tudo está focado. Ah, olha pra fazer... A caixinha dele, bem linda, né? Eu não sei como vai ficar na sua pele, mas na minha pele ficou maravilhosamente perfeito, que nem o acorde. Então, assim, gente, fica aí a minha dica desse perfume floral, frutal, maravilhoso, da O Boticário, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que você acha dele e me fala aqui se você acha também que ele parece com o Acordes, tá? Ou se foi só eu que tivesse a impressão. Para de ser louca, né? Tá bom, gente? Então é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo.